Quando recebemos uma ligação, essa ligação não é atendida e não existe nenhum cadastro desse número do cliente que está ligando, então basicamente não tem esse cadastro no Zorro e a gente está recebendo uma ligação e não vamos atender ela. Então a simulação ocorre da seguinte forma, quando não é atendida ele cria um novo ticket em aberto com o assunto já pré-definido e cadastra também um contato com o nome já pré-definido, o nome no caso ele fica o próprio número do telefone do cliente, nesse caso aqui o celular, então ele cadastrou o ticket como você percebe e ele entra aí com o cadastro desse telefone no contato.